Oi, eu sou oi, pessoal, mais um vídeo meu e galera, dessa vez trazendo pra vocês mais um vídeo e mando dessa vez trazendo aqui no canal uma nova atualização da addon de Demon Slayer então já logo se inscreve aí no canal se você não for inscrito pra gente chegar em 90 mil inscritos conto com a ajuda de todos, bora lá galera, rumo a 100 mil, plaquinha tá chegando, plaquinha tá chegando e tamo junto família, então é isso, bora pro vídeo e bom mano, olha só que da hora, velho, bom, essa aqui é a atualização que vem trazendo aqui a respiração do vento, né mano focada aí no Sanemi, só que infelizmente eu não consegui achar aqui a roupinha do Sanemi mesmo, né velho pra quem não sabe é o Hashira do vento, mas enfim, eu tô aqui com a roupa do melhor amigo dele, né mano pra quem leu o manga aí sabe que os dois são amigos do coração aí, os dois se amam e mano, é muito da hora ter a amizade deles, mas enfim, velho mas beleza mano, é a noite aqui que os Hashira saem pra brincar, então a gente já tá pronto aqui e olha só mano, encontrei uma Shinobu, caraca, que da hora, será que dá pra brincar com ela? vamos ver, tá, tá, não, ela não briga comigo aparentemente ih, briga sim, briga sim, briga sim, então, toma hein velho, caraca, tá, ela não consegue fazer muita coisa não mas enfim, as respirações aqui são muito bonitas, velho ih, ela, caraca velho, não, as respirações são sensacionais, mano isso é louco, mas enfim, eu quero brigar com o Oni porque a Shinobu ela não vai estar aguentando lutar contra o amigo aqui com a respiração do vento não, mano e mano, já que é a noite aqui que os Hashiras saem pra brincar com os Onis então, já tá de noite aqui, velho, bora ver aqui o que esses Hashiras são capazes beleza, ó, beleza, já tô aqui como Hashira e detalhe, eu saí como família Kamado, mano que é a família do Tanjiro, então, mano, muito da hora e caraca, essa respiração aqui, ela dá muito dano, mano deixa eu tá mudando aqui, nossa, muito melhor essa, muito melhor caraca, velho, mas também a outra lá, sei lá de que dano que a gente tomava mas essa aqui é muito bonita, velho prefiro mil vezes essa aqui, na moral ih, olha a minha velocidade como Hashira, velho caraca, que foda tá, beleza, eu quero achar algum superior, mano porque esses Onis aqui, Nutella, eles não aguentam me enfrentar, não será que eu consigo lutar contra o Poiko aqui? venha, venha, Poiko caraca, é, mano, ele não consegue me tancar, velho e olha isso, mano, a gente pegou aqui a espada dele então a gente consegue usar também a respiração da besta que no caso é a respiração do Inosuke, pra quem não sabe, mano pra quem não conhece o anime mas olha isso, tá, essa aqui é a primeira é, acho que não tem muitas formas, né eita, pega, mano nossa, mano, encontrei aqui o Giltaro e o Akasa, velho o Giltaro e o Akasa, vamos ver aqui se esse anime ia conseguir enfrentar os dois, mano nossa, mas os dois ao mesmo tempo é meio puxado, hein nossa, acho que só o Yorishi, velho só a respiração do sol pra tancar esses dois juntos aqui caraca, tem que tomar muito caraca, velho, não tá, 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 olha a minha vida de arrancar metade da minha vida, velho tá, toma, toma aqui, aqui mano mano, o que que é isso? tá, a luta tá da hora a luta tá da hora, tá da hora mano, eles têm muita vida nossa, nossa, a casa me pegou ali que, ai, nossa, a casa, meu Deus, a casa vai me matar a casa vai me matar sai daqui, caçador que isso, mano o caçador tá aqui me enfrentando vai lá, dá um tempinho pra eles aqui deixa eu jogar isso na água, mano deixa eu jogar ah, velho o Giltaro matou o caçador caraca, mano tá muito trampo, velho muito trampo tá, deixa eu ficar batendo a casa aqui dentro da água é muito burro, né, mano muito burro ele vai ficar se jogando aqui então, acho que vai ser mais fácil nossa, mas ele vai ter muita vida, mano muito mais do que eu esperava olha lá, o caçador vai lá, bate nele, caçador 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 tá aguentando, mano caçador tá aguentando você é louco tá, mas eu ajudei a casa a matar ele mano, a casa é muito forte, velho e eu tô com fome ainda pra piorar tá, eu já usei o limite da minha forma, mano ah, não consegui a marca caraca, consegui a marca marca despertada, velho só que eu tô com fome não, calma aí que eu vou resolver isso aqui ó, galera beleza, mano já enchi aqui minha barra de fome peguei uns pãozinhos aqui porque lutar com fome não rola, né, mano e agora vamos ver se a casa aguenta, mano porque, mano rank Hashira cargo Hashira e eu tô com a marca do caçador, velho pera aqui, eu tô com a marca do Tomioka, né ai, ai não, eu tô com a marca do Camado do Tandiru, né, velho tô com a marca do Tandiru faz sentido, eu sou da família dele então tá bom tá, olha só tá amanhecendo, então tá ao meu favor, mano deixa eu estar lutando contra essa casa aqui vem a casa, vem a casa, vem a casa tá quero tirar ele da água pra ficar mais da hora ah, morreu ah, não foi tão difícil, mano com a marca é muito melhor com a marca é infinitamente melhor então, venha toma ah, tá usando respiração tá usando o seu quequejú também, né, safado eu vou te tirar da água aqui pra você pegar fogo só pra você largar de ser besta toma tome tome varal sai da água sai da água venha você não superior não superior cadê sua irmãzinha, mãe, mano cadê sua irmãzinha olha, mano nossa, mas é muito forte mas vai pegar fogo também eu morro eu sou por Rengoku só que funcional tu vai morrer pro sol, seu otário nu, mano mas olha a minha velocidade, velho eu fiquei muito rápido eu fiquei muito rápido e se eu comer um humano tá, eu comer um humano, que nojo tá, eu fiquei curioso agora, mano então eu tô aqui como o Yorishi, né, velho usando a marca aqui do caçador e vamos ver aqui a respiração do sol tá ok, respiração ô, louco, mano não, a respiração do sol é mais bonita, mano não tem como eu falei que a respiração aqui do... do vento era muito linda realmente ela é mas a do sol não tem como, mano olha isso aqui mano, as formas são literalmente como uma dança olha que da hora, velho não, muito bonito muito bonito e já amanheceu, então o mundo aqui já tá mais seguro temos aqui as chamas azuis ó, essa aqui que eu tava usando essa aqui que eu tava usando no último vídeo pra me movimentar ela é literalmente muito boa pra se movimentar e... ah, ok essa aqui que é a do dragão muito boa também temos essa e se eu não me engano ah, que é a décima terceira forma que a gente usa todas em sequências olha que forma linda caraca, velho não, sério é muito boa essa forma essa... essa respiração em si mas, mano, eu curti pra caramba esse sistema aqui que a gente consegue, velho tipo, da nossa família é que a gente saia aleatoriamente, beleza a gente pegar aqui a marca do caçador dela igual como eu vejo a do Kamado eu tô aqui com a marca do Kamado se tivesse pegado a do Tomioka eu estaria aqui com a marca do Tomioka muito interessante, mano curti pra caramba essa Adam aqui ela é muito boa de boa mesmo muito da hora, muito da hora ah, e pra quem não conhece, mano já fiz uma série aqui com essa Adam aqui que foi um guerra junto com os amigos meus foi muito legal aqui a gente roupando e tal eles pegaram aí Onise eu virei como caçador foi muito épico no final, velho mas, enfim o caçador como Oni aqui você vai comendo humanos e tomando sangue pra você upar mas, é isso só bino de hunk em hunk, né, velho mas, é isso aí muito obrigado por assistir o vídeo até aqui espero que vocês tenham gostado e valeu falou e fui tico tchau 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 tchau